A estrutura do programa está bem interessante, eu acho que está de acordo com a expectativa, está legal. A metodologia também é bem interessante, tem uma abordagem que prende a gente, que faz com que a gente está sempre prestando atenção, bem interessante. A Slack eu conheci também há pouco tempo, mas tem sido uma surpresa bem interessante, de forma positiva, tem o seu pedido de forma positiva, também atendendo as expectativas, de forma rápida, eficaz. O Sullivan também, eu já tinha ouvido falar dele, é uma pessoa excelente, ele tem uma metodologia simples e que ao mesmo tempo agrega bastante coisas interessantes, é fácil você entender o que ele fala, então para mim é excelente. O apoio durante a formação também está bem legal, o pessoal tem prestado bastante apoio às dúvidas, tem membros da Slack participando de grupos que foram criados, que tem ajudado bastante, o pessoal nesse processo de aprendizado. Eu levo de mais valioso, eu acho que a possibilidade de me conhecer melhor, de utilizar aquilo que eu tenho de melhor e aprimorar aquilo que eu acho que ainda não está tão interessante e quem sabe uma nova perspectiva profissional também.